E aí galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão? Bom dia! Começando mais uma semana, graças a Deus, vamos trabalhar um pouco já Quero já pedir de início, gente, deixa o like aí pra ajudar a gente, tá bom? O YouTube vai entender que vocês gostam do nosso conteúdo e vai indicar pra mais gente É o seguinte, pessoal, hoje eu tô aqui de novo na horta Lembra as primeiras mudinhas que nós plantamos de couve? Olha como que já estão bonitas Aí hoje, deixa eu ver se dá pra ver Olha lá, tem ali, tem cerca de 200 mudas de alface Teve uma irmã que doou 400 mudas de alface, gente, pra gente colocar aqui Não sei nem como que eu vou fazer com tanta alface Eu tenho que fazer mais um canteiro Mas a gente faz, não tem problema não E dentro da sacola ali tem mais algumas mudas de couve Já é uma muda um pouquinho maior Eu vou limpar ela, vou trabalhar E vou dar sequência no canteiro das couve ali Cadê? Aqui, isso Vou dar sequência até lá perto da árvore lá Ali esse cantinho ali vai ficar cheio de couve Tá bom? E primeiro eu vou colocar as couve Vou mostrando pra vocês E depois eu venho colocar o alface, tá? Bora lá, vamos trabalhar Meter a mão na terra um pouco, gente Vamos lá Pronto pessoal Já coloquei todas as mudinhas de couve Ficou faltando quatro buraquinhos ali Mas não tem problema não Dessas aqui que eu plantei Primeiro essas mudas foi que eu fiz em casa, né? Plantei a sementinha e trouxe pra cá Tem algumas que tá com duas Eu só não vou mexer não Eu não vou mexer não Elas tão bonitinhas já Deixa aí Depois eu trago quatro lá de casa E ponho ali Eu faço mais duas Dois buraquinhos ali Dá pra pôr até mais seis Pezinhos de couve ali E agora, gente Tá aqui, ó As mudinhas de arface Ah, sim Eu já usei o adubo que o pai fez ali Esterco de galinha curtido na água Pra regar essas bonitonas aí, tá? Já tão adubada É, gente O velho não veio hoje Porque ele tá meio gripado Aí ele tá em casa descansando Se amanhã ele estiver melhor A gente tá aí pra Eu acho que eu vou plantar só esse canteiro Porque eu ainda tenho que montar um aquário Na casa de um cliente hoje Então eu vou montar só esse canteiro aqui E depois eu faço esse aqui com o pai Que com certeza ele vai querer Pôr a mão na terra também, né? Ele tava ansioso pra plantar essas alfaces Mas como ele tá dodói Aí ele tá de resguardo Tá bom, viu, pai? Já plantei aí, ó Tudo lindão E eu usei a O esterco líquido aí do senhor Tá bom? Ó, adubo líquido Ó lá, pessoal A igreja tá lá, ó Aquele muro ali Bateram uma laje em cima dele Logo mais, se Deus quiser A nossa Templo tá pronto E é isso, gente Eu vou plantar esses alfaces aqui agora E é isso, gente Pronto, galerinha Aqui eu já finalizei Olha como ficou bonitinho Bacana, né? Eu dei um palmo de distância entre eles aí Alguns um ficou um pouco mais Outro um pouco menos Mas faz parte E, gente As couve lá Deu uma murchadinha normal, né? Acabou de plantar E eu vou ter que jogar uma água aí Tem uma mangueira ali Eu vou puxar ela pra cá Se tiver água na rua E vou dar uma regada Vou regar, gente Porque não tá sol Aliás, se aí o sol sai Some, 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 volta Tá nublado Então eu posso fazer essa rega agora Sem problema Mas estruturamente aí Tem que ser na parte da manhã E a tarde Tá bom, gente? Aí eu só vou dar uma regadinha nelas Recolhi a minha bagunça Sobrou Acho que umas 10 mudinhas ali Como eu falei A gente vai pôr naquele outro canto Bom, por hoje vai ser só isso aqui Eu preciso ir lá fazer aquela venda Que eu comentei com vocês Montar o aquário na casa do cliente E é isso Eu vou regar aqui rapidinho Tchau Tudo bem com vocês, gente? A marida ali atrás, ó Pessoal, tô indo lá levar o aquário da cliente A menina tinha encomendado o aquário Vamos lá montar pra ela agora Se der, a gente grava um pouquinho lá pra vocês, tá? É isso aí, gente, ó Se não, daqui a pouquinho a gente tá de volta Tá saindo solzinho, ó É Mô, vira a câmera e mostra lá pra baixo Pera aí, gente Vou virar aqui pra mostrar pra vocês Linda Ô, meu Deus Olha só como tá limpa Gente, olha a gente, o pesqueiro Lá, ó Nossa Lá, gente, ó Bem bacana A gente podia marcar pra ir lá, né, gente? Vamos sim A gente vai ao dia, mas vai Ó, gente Olha a plantação lá embaixo, pessoal Aquilo lá tudo é plantação, gente, ó Já pensou nós com a horta daquela? Gente Imaginou a gente com a hortona? Fala oi, Bia Oi Ó, gente, o marido já tá ali com as sacolas ali Vamos lá, tá? Mas já já a gente volta aí Pra mostrar algumas coisinhas pra vocês também Ó, pessoal Já acabei de fazer a montagem do aquário aqui Da nossa amiga E aí como ficou Só não vou pôr os peixes agora, né? Porque tem que esperar um tempinho aí Pra sair o cloro da água Criar uma biologia Coloquei essas florzinhas de superfície aqui também Pra ajudar Né? Nessa criação da biologia E quando eu for colocar os peixinhos aqui Eu mostro pra vocês também Ó, ó O desespero desses bichos pra comer, pessoal Olha lá Ó o desespero Misericórdia, viu? E daqui a pouco começa a ficar o pé Fica aqui, ó Principalmente esses índias aí, safados Vocês vejam Andando e comer tudo o bichinho Deixa eu ver se eu mostro pra vocês O que tinha o ganidete A ganidete já foi pulindo Acho que ela já foi pulindo Vou fazer um pouquinho de milho grosso Aí eu ponho a ração ali pra ele Peraí, sai de pé Eita Meu Deus do céu Nunca viram comida não, é? Tchê, tchê, tchê Olha Olha o bichinho someado Esses pintinhos Não encheu o papo cedo hoje Acho que a outra entrou, amor Vem cá Cheio de ovo No ninho ali, ó Ah, é, mostra aí Já mostrou Os ninhos Aí, pessoal Olha os ninhos Aí, eu... Fica essas casinhas aí Pras galinhas Só não tinha mostrado, não, amor É? Não tinha mostrado Aí, gente A casinha aqui Ele tinha feito aqui, ó Olha lá, gente Ó Eu vou mostrar aí pra vocês Ó Ele não quis mostrar Ó, gente Olha aqui o tanto de ovo Que já tem, ó Ali dentro Tá fazendo o ninho ali, ó Eita Olha aí, gente Olha os ninhos que já se fizeram Ó o bonitão aqui, ó Ó o bicho bonito, hein Esse daqui é bonito pra caramba Ó o Elvis comendo Bicando ali, ó O Elvis comendo Esse daí é o mais sossegado Que tem, gente Então esse daí Nem liga pra ele Ai, tá frio Olha pra isso aqui, gente Ó, meu Deus, gente Olha Ó, meu Deus do céu Mamãe Olha, gente Pra isso Olha isso aqui Não Eu tenho que pegar Pra mostrar pra vocês Olha isso aqui Olha as patas Se dá pra ver, né Olha isso Toda peludinha, né, amor? Ó, meu Deus do céu Gente, é muito lindo Meu pai A mãe nem liga, ó Nem liga, né, amor? Você pega e ela não tá nem aí É, sabe que tá cuidando, né? Ó pra isso aqui, gente Que coisa mais fofa do mundo Olha Tem nem tamanho Bico preto Olha Vai lá comer, vai Saíram sete, gente Nessa ninhada Os outros ovos Como eu expliquei pra vocês Galinha tava deitando em cima Acabou matando tudo Esse dali tem uma mancha Bem na cabeça, né, amor? Já tá querendo vir aqui Porque os galos nocego Tá comendo a ração deles lá Ó Vai pra lá Seu galo Gente, é muito lindo, né? Olha esse escuro aqui, ó Que lindo Meu pai Olha Eles são muito fofos Meu pai amado É muito pincesos É muito pincesos Nossa, Tuti São bonitos, hein? Lindo São lindos Essas ninhadas são muito bonitas Aí eu tenho que ficar aqui, gente Enquanto eles não acabam de comer Porque se não Eu boto eles pra correr E eles ficam sem comer É muito pintinho Olha A bagunça que faz Vou pegar um índio desse Olha o tamanho Nossa, cresceu, hein, Tuti? Olha o papo É maior do que o Elvis, mano São pintinho É maior do que o Elvis Tá bom, tá bom Vai lá com ele E é bravo, né, Tuti? Eles são terríveis Tem que ficar em cima Que ele até bate nos outros E não deixou os pequenos comer Presta aqui, mano Deixa eu mostrar Vai lá mostrar os negócios É, bom Agora vocês já viram, né? É, como que fala isso? Como que pode chamar? Kitnet? A kitnet das galinhas Fiz aquela ali Fiz essa aqui Só que o que acontece? Essa aqui Os índios Aqueles filhotes de índio Tá vindo dormir aqui Então já tá todo sujo o ninho O ninho já tá muito sujo Então eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou fazer mais uma dessa aqui Eu até pus essa telha na frente, pessoal Porque esse dia tá muito frio Muito frio Frio mesmo Esses pintinhos que a gente ganhou lá do irmão Pedro Eles tão ficando dentro daquela caixa ali, ó Tem a telha em cima E uma caixa de madeira Eles tão dormindo ali dentro Aí eu fecho aquilo ali Porque o frio tá demais, pessoal Tá muito, ó Isso aqui, ó As galinhas acabaram com tudo Destruíram o manjericão Arrebentaram com tudo Esse aqui eu não sei nem se tem peixe Tava tão frio Que eu não sei se os peixes daqui resistiram Eu vou desmontar isso aqui Talvez amanhã Vou desmontar Vou refazer o sistema todinho Pra gente fazer aquilo que eu falei Vamos colocar os peixes de corte Aí a senhora fica feliz Vamos comer tilápia É, pra comer Agora quer comer Isso aí Vou deslizar isso aqui amanhã sem falta Já vou deixar tudo legalzinho E eu vou mostrando pra vocês O que eu vou fazendo aqui, tá, gente? Isso aí, amor Agora vamos esperar os bichinhos Acabarem de comer aí E vamos entrar pra dentro de casa E acabei mostrando um negócio Nem lembrava, pra falar a verdade Nem lembrei de mostrar isso pra vocês Eu fiz, gente Não gravei porque Quando eu fiz tava frio Tava chovendo A senhora ia gritando comigo Pá, parei de casa Não sei o que Mas eu tinha que fazer Porque senão ia perder Viu o tanto de ovo que já tem lá dentro? Hoje mesmo eu já tirei ovo E aí já tem mais ovo pra tirar Aqui, ó Isso aqui não é O que vocês querem? Isso aqui é ovo da Daquela galinha caipira Cadê ela? Da amarela Tá pra onde ela, amor? Ah, tá lá Comendo isopor lá Filha da mãe Aí eu não deixo não Porque isso aqui sai mestiço Aí lá tá só os ovinhos Tem mais Meu Deus Tá, oxi Tá brotando, né? Vamos lá Olha Só hoje é três ovos Que eu tiro do ninho Da galinha caipira Galinha Hoje foi o dia que a gente fez a compra da quinzena pros bichinhos Comendo os bichinhos Acabou de chegar Nós chegamos lá do aquário É incrível Toda vez que eu entro pro banho pra tomar Entro pro banho pra tomar banho Alguém me chama É batata Não tem um dia Entrei pra tomar banho Você viu o que você falou? Toda vez que a gente chega do aquário A gente chega do aquário Hã? Você falou toda vez que a gente chega do aquário É, gente Ele tá ficando meio... Hoje é essa doida Ó, vou explicar de novo Chegamos lá na montagem do aquário Ah, tá Aí Eu tava esperando chegar a ração Mas não chegou Eu fui tomar banho Ah, sim Toda vez que eu entro pro banho Tem um abençoado pra me chamar Ah, tá Agora tá explicado, né, amor? Aí a Sorak Coitada que foi lá receber Se bem que o rapaz deixou ele dentro É, ele trouxe Você sempre deixa aí dentro Eu falei pra ele Não, pode deixar aqui Que depois eu levo Não, tá aqui Eu vou levar ali pra você Falei, ai, muito obrigada, né A gentileza É que eu não lembro o nome dele Eu não sei que eu falo mais com a Leila, né Aí ele falou E o Anderson? Eu falei O Anderson acabou de ir tomar banho Eles são muito bacanas E aí, tá aí, gente Agora o que sobrou, né O pouquinho Vou colocar dentro dos Devidos pacotes Dos devidos pacotes Ah, e comprou ração também, né, amor? Comprou ração do gato Que compensa bem Né, Bia? Passou quanto tempo, amor? Minha ração, gente Ração de gato Ai, ai Ração da milha-lata Ó, como marcar? Hoje é dia? Tá aí, amor Eu coloquei, hein Depois aqui? Coloquei Vê do outro lado aí, filho Tenho certeza que você marcou aqui? Eu coloquei, marquei Vou achar aqui, gente Vou mostrar pra ele E vou mostrar uns negocinhos ali Eu acho que passou mais de mês, né, amor? Mais de mês Eu vou ver aí onde que tá E depois eu te mostro Então valeu a pena, pessoal É melhor do que ficar comprando a granel Aí a gente paga um pouquinho mais caro Mas dura uma boa quantidade de tempo Aí vou mostrar as coisinhas ali também, né, amor? Que a gente comprou lá na padaria, né? Sim A vontade de ir é grana Marra de chorar Já começou Parabéns Ó Parabéns Parabéns pra você, tá? Jumento Olha aí Pega a vassoura, Olivia, por favor Aí, gente Vou mostrar aqui, ó A gente já passou Ah, tem um milho Põe aqui em cima, amor Quirela Ela junta ali pro pardia, por favor É Deixa eu ver Eu pedi pra ela trazer Da quirela fina É, já que o saquinho não ajuda Bia, você falou que era uma gata Então porque você não já Caiu no chão de boca aí É, isso, exatamente Desperdício zero Aí eu comprei A quirela Os pintinhos Parece fubá, né? Fubá Mais um pouquinho Vira fubá E comprei também A ração de crescimento Como ainda tem um pouco ali Então essa aqui vai durar Muito tempo Se Deus quiser Muito Um mês Muito tempo, né, amor? Os pintinhos vão crescer E ficar bonitão E sardar Vou mostrar aqui também, gente, ó A gente já passou no mercado Já trouxe pão Já fizemos uma caminhada só, né? Já tava por lá Na casa da menina O que é isso aqui, Tuti? Rosquinha Ah, rosquinha, né, Tuti? Rosquinha Biscoitinho Leite Os bezerros desmamados Chamado Soraya Aí, sargadinho, né? Ô, mas eu sou mais... Sargadinho Aí, gente É, falar de mim Compramos aqui E a Beatriz tá ali Olha lá É, já já eu também vou Quero só ver se já já é seu Beatriz, deixa, Beatriz Água tá bem quente? Tá quente Ah, eu quero tomar bem com água bem quente Pra me relaxar Tá, gente? Então essa aqui foi a copinha de hoje, né, amor? Tu vai misturar tudo? Hã? Tu vai misturar? Vou misturar um quilo de cada Tudo misturado Ah, entendi É o Claudio? Sei lá É Olha lá os bichinhos tomando água É ele? Meus amores, isso aí foi as nossas comprinhas aí, ó Você viu o nosso dia e o dia lá na igreja também Trabalhou bastante, né, amor? Aquilo azul no dia, mas eu trabalho Fiz que não, mas... Trabalhou bastante A coluna perde a rica É Gente, eu não fiz muita coisa em casa Não mostrei nada pra vocês também Porque amanhã eu quero pegar a casa pra fazer faxina, né, gente? Vou trocar roupa de cama, vou fazer tudo Tá bom? Aí, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje É... Se não gostou, se não gostou, assiste de novo que você vai gostar Tá bom? A gente agradece as mensagens de carinho aí de vocês que... Se sentindo aqui com a gente, do vídeo Vou responder vocês, tá bom? Já vou pegar pra responder também Pra não ficar acumulando, né, meus amores? Agradeço muitíssimo essas mensagens de cada um que me mandaram lá no Instagram Também nos parabenizando Eita! Parabenizando Eita! Saiu! Tá bom, gente? Pela nossa cartinha do Google que chegou Eu sou muito grata a vocês pelas mensagens também aqui no canal, tá bom? E pra vocês que ainda não se inscreveram, gente Aqui no nosso canal Venham fazer parte aqui da nossa bagunça Não custa nada Não paguei de graça Tá bom, gente? E obrigada aí pelas curtidas Continuar dando curtidas aqui nos nossos vídeos Pra nos ajudar Porque cada curtida de vocês O YouTube vai entender Que você está gostando, né? Dos nossos vídeos E ele vai recomendar pra outras pessoas também, né amor? Exatamente É isso aí Beijo, meus amores Fiquem todos com Deus Beijo, meus amores Fiquem todos com Deus Dá tchau, amor Tchau, gente Tchau, gente Fiquem todos com Deus